É uma sepultura em igreja, aberta já, já aberta. Alguém muito breve vai descer a sepultura, muito breve. Alguém que pensa, fala como se fosse um Deus, mas ele não é um Deus. E ele vai provar a espada do anjo que já está sobre a sua vida. Pouco tempo, pouco tempo. Eu vejo ele caindo, fraco e enfraquecido, e o seu coração parando de bater. Pouquíssimo tempo, pouquíssimo tempo. Muito conhecido, político, muito famoso no Brasil. Não posso falar o nome dele, mas Deus me mostra ele. Caindo e morrendo. Eu ouço o barulho do seu coração, fraco já, já está fraco. Já está fraco. E quem está ao seu lado sabe que ele não vai longe. Sabe que ele não vai longe. Um hábito zoom-ins. Brinca com Deus, zomba de Deus. E vai ter um encontro com ele mais rápido do que imagina. Meu Deus, eu peço que o Senhor nessa noite possa abrir os olhos do teu povo, para que o teu povo enxergue, veja, saiba onde e com quem anda. Eu peço, papai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar. Abençoa, Senhor, o Congresso Nacional, todos os deputados federais do nosso país. Que o Senhor possa mover as suas mãos naquele lugar. Para que eles venham ser uma grande força de mudança no nosso país. de maneira segura, limpa e dentro da lei. Que o Senhor possa mover a tua mão dentro do Senado Federal. Para que ali também, Senhor, venham a acontecer grandes coisas. Grandes coisas naquele lugar. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha abençoar também. Diante de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os nossos estados, os nossos futuros governadores. Esses a quem o Senhor está dando as terras nas suas mãos. Que já são separados e escolhidos aí no céu. Que o Senhor os conhece desde antes da formação de cada um deles no ventre da sua mãe. E os preparou para essa missão. Em vários estados do Brasil. Já governadores preparados pelo Senhor. Homens, mulheres, quem sabe. Que irão assumir os seus lugares. Para uma grande ação da parte de Deus no nosso país chamado Brasil. Eu quero, meu Deus, abençoar cada um deles. Cada um dos estados. Cada um dos estados. E muitos deles. A tua mão poderosa, Senhor. Vai se mover. Nas eleições. Nessa próxima campanha. E muita gente vai se surpreender. Com as coisas que os seus olhos verão. Assim diz o Senhor. Meu Deus, eu quero apresentar também diante do Senhor. América. Eu quero apresentar, Senhor, o povo americano. Eu peço que a tua mão esteja sobre cada um deles. Sobre as igrejas na América. Sobre o povo na América. Meu Deus, em nome de Jesus. Maravilhoso e santo, Senhor, é o teu nome. Muitos profetas americanos, escutem isso. Vão ser honrados por Deus. Deus vai honrá-los diante de todos. Porque coisas que foram profetizadas estão para se cumprir na América. Coisas de 50 anos, diz o Senhor, profetizadas há mais de 50 anos na América, por grandes homens de Deus. Vão começar a acontecer nesse tempo. O tempo é esse. Onde vão se cumprir grandes palavras proféticas sobre a América. Esse país chamado Estados Unidos na América. Essa bandeira deles está aqui. É que você saiba. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe todos os irmãos que moram nesse país. Que precisam da tua bênção, da tua ajuda. Que o Senhor possa alcançar cada um deles ali, Senhor. Diante de Deus e em nome de Jesus. Eu peço, papai, para que o Senhor venha fazer justiça na terra. Eu peço também, papai, em nome de Jesus. Deus, pela Coreia, pelo Japão. Que o Senhor possa alcançar o teu povo. Eu peço, meu Deus, pelo teu povo na China. Eu quero interceder, Senhor, hoje pelo teu povo num país chamado Mongólia. Que ninguém nem sabe que existe. Mas eu peço que o Senhor possa mover a tua mão sobre essa nação, chamada Mongólia, nessa noite. Que o Senhor possa abençoar os teus profetas naquele lugar. As tuas pequenas igrejas naquele lugar. Porque já está no tempo, Senhor, de acontecer um movimento nesse país chamado Mongólia. O Senhor vai chacoalhar aquele lugar, Senhor. E vão haver ali grandes acontecimentos que vão mover a tua igreja nessa nação chamada Mongólia. Nessa nação chamada China. Nessa nação chamada Coreia do Sul e também Coreia do Norte. Nessa nação chamada Japão. Uma grande ação das mãos de Deus nessas nações, nesse lugar específico da terra. Daba subi, cadaba show. Ô Espírito Santo. O tempo do Senhor passar rede nesse lugar. A palavra de Deus diz que uns planta, uns semeia, uma semente, mas quem rega, ele faz crescer, Deus. E vai haver um tempo de colheita. Um tempo de colheita nesses cinco países. Japão, China, Mongólia, Coreia do Norte e Coreia do Sul. A grande colheita fará o Senhor nesse lugar, nesse novo tempo que se iniciou nessa semana, nesse mês. Papai do Céu, quero também apresentar o teu povo diante do Senhor, em nome de Jesus. Pedindo que o Senhor os abençoe. Guarde e livre, Senhor, de todo o mal, em nome de Jesus. Ô Rabada subi, cadaba show. Nebla subi, canta, naia. Ô Espírito Santo. Ô Jesus. Sim, meu Deus. Sim, papai. Assim diz o Senhor. Escute, Guilherme. Você está mandando eu trazer uma palavra profética. Escute isso. Assim diz o Senhor. Hoje, diz o Senhor. Estou derramando um cálice sobre as águas do mar. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Senhor. Hoje, estou derramando um cálice sobre as águas do mar. Escute isso. Eu vejo um homem muito grande, andando dentro do mar. Ele tem uma roupa branca, é como um senhor grande, uma barba grande. E ele tem um vaso nas suas mãos. E ele vem com água na sua cintura. Um cântaro, um vaso grande. Começa a virar ele sobre as águas do mar. E o Senhor mandou eu dizer para você. Diga para mim, igreja, que hoje eu derramo esse cálice sobre as águas do mar. Amém? Recebe aí essa palavra, essa mensagem. Você ouviu falar do mar. Você vai saber do que o pastor está falando. Vamos orar agora pelos enfermos. Vamos lá? Glória a Deus. Quero agradecer a presença de todo mundo. A gente já está com mais de 8 mil pessoas na nossa oração. Sejam bem-vindos todos. Não esquece de curtir. Você já sabe, né? Não esquece de curtir. Por favor, compartilhar nossa live. Tá bom? Você já sabe. Vamos lá. Obrigado.